As tropas chegarão em 5 segundos Não subestime os oponentes Não subestime os oponentes Heróis da batalha! O caos se aproxima A fé cega deixa as pessoas cegas Você abasteu o inimigo! Um inimigo foi abatido Perfúria escuridão! Os dragões Overlord e Tirano surgiram A proteção das torres caiu Balistas liberadas Você foi abatido Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Esse é o meu território Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Ouagando Tchau. Você abasteu um inimigo Sua equipe destruiu uma torre Double kill Sua torre foi destruída Um inimigo foi abastido Um aliado foi abastido Um inimigo foi abastido A fé cega deixa as pessoas secas Que o sol enjeita a lupada Um aliado foi abastido Um inimigo foi abastido Você foi abastido Atacar Recoar Entendido O caos se aproxima Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados Dragões liberados Sua torre foi destruída Sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi abastido Sua torre foi destruída Sua equipe destruiu um inimigo Um aliado foi abastido Dominando Você abasteu um inimigo Sua torre foi destruída Um inimigo foi abastido Um aliado foi abastido Você foi abastido Você foi abastido Um inimigo foi abastido A luz mais brilhante A luz mais brilhante Projeta as sombras mais escuras Perfure a escuridão Um inimigo foi abastido Você abateu um inimigo A fé cega Deixe as pessoas Um aliado foi abatido Protejam a base O caos se aproxima O caos se aproxima Que o sol encheu Você foi abastido Você foi abastido Ataquem a torre inimiga Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. A fé cega. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Nossa torre interna está sendo atacada. Dominando. Double kill inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Você abateu um inimigo. Um aliado foi abatido. Ataquem o dragão tirano. Ataquem o dragão tirano. Juntem-se. Esse é o meu território. O dragão tirano chegou. Está na hora do confronto final. Você foi abatido. Você abateu o inimigo. O dragão tirano chegou. Um inimigo foi abatido. Double kill! Impressionante! Neutralizado. Um inimigo foi abatido. East! Cal se aproxima. Um inimigo foi abatido. East!